Olá meninas, tudo bem com vocês? Na semana passada a gente já falou para vocês que estava no ar o novo blog da Sofie, com artigos novos, com uma cara nova. Falando em artigos novos, a gente vai subir hoje um artigo muito legal falando sobre o vermelho, que é o tom da estação. Na verdade, essa mudança entre outono e inverno pede tons mais fortes, então está se usando muito o vermelho, o amarelo, também está se usando o ultraviolet, que é uma cor que a gente está falando bastante, citrino, enfim. E essas cores fortes podem ser usadas inclusive nas semi-joias, nos acessórios e também nas roupas. Porém, a gente tem que fazer umas escolhas certeiras na hora de usar tons como o vermelho, por exemplo. Hoje eu optei por um colar Riviera vermelho, eu vivo dizendo para vocês que Riviera é uma peça coringa, que toda mulher deveria ter uma, né? Pois é, estou eu aqui com a minha Riviera vermelha. Mas na hora de escolher um acessório, você tem que ter muito cuidado para não deixar o visual over. Então, escolher de repente um casaco, uma malha de tricô, um batom vermelho ou esmalte vermelho, como eu escolhi hoje, tomar muito cuidado nessas escolhas. Eu acabei escolhendo uma bota vermelha também, que está super trend, as blogueiras, as fashionistas e as mulheres também do dia a dia, porque não, podem usar para tirar aquele olhar mais sério. Hoje, por exemplo, eu estou com o look todo escuro, né? Então, está um look sério. Para tirar essa sobriedade, eu coloquei uma bota vermelha e já deixou o nosso look muito mais casual e style. Então, meninas, vou deixar aqui o link do blog. Entra lá, confere. A gente está com umas dicas muito bacanas de como usar essa peça e não deixar o seu visual over. Não errar na escolha, tá bom? Me conta se vocês gostaram. Até mais. Um beijo.